E aí galera, tudo beleza? Eu sou o Alvin Monteiro e esse é o canal do Cia Centro Musical. Se liga aí que a gente vai falar sobre vários plugins muito legais da Waves pra gente usar numa mix de hip hop. Bom galera, é difícil da gente selecionar só 1, 2, 3, 4, 10 plugins da Waves porque ela tem vários e vários plugins e tem muitos plugins que eu gosto pra caramba e eu vou mostrar alguns deles pra vocês que são fundamentais, que já estão no meu template e que eu uso extensivamente, principalmente mixagens de pop e hip hop em geral. Assim, rap, trap, R&B, etc. Galera, antes de eu mostrar pra vocês os plugins da Waves que eu curto pra caramba pra mixar esse tipo de som eu queria falar pra vocês que a gente vai ter um masterclass muito massa de mixagem que vocês vão ver comigo numa música do Musa chamada Eu Ando Meio Estranho uma música que eu produzi e que eu mixei e masterizei. Eu vou mostrar pra vocês como é que foi todo o processo de mix, remixando a música toda. Então vai ficar um pouco diferente, vai ser muito legal porque vocês vão acompanhar todo o processo desde as partes das decisões mais básicas lá sobre a voz, a posição do drum machine, do 808 e de um monte de coisa. É muito massa porque essa mix tem um monte de coisas legais como baixo, 808 e sintetizadores pra caramba. Então vocês vão curtir, eu garanto que vai ser muito legal e o curso tá muito baratinho. A gente fez a vista por 200 pila e também em 5 vezes de 50 pila, ou seja, 250 pila no cartão de crédito. E pra garantir a vaga, galera, é só vocês procurarem aqui nos links da descrição que vocês vão encontrar. E eu garanto que vocês vão curtir muito porque vocês vão poder fazer perguntas e rever essa aula quando vocês quiserem. E galera, essa masterclass vai ser feita através do YouTube, vai ser uma live, a gente vai fazer uma live por streaming, vocês vão poder tirar dúvidas e tudo mais. Vai ser feita no dia 15 de abril, a partir das 14 horas começa. Então antes disso, garanta a sua vaga num dos dois links que estão aqui na descrição. Então separa o seu horário ali das 14h a mais ou menos até umas 10h, 11h, porque eu vou responder todas as perguntas de todo mundo. Bom galera, vamos dar uma olhada primeiro no Browermotion. Eu utilizo muito esse plugin nos Hi-Hats, praticamente todas as mix que eu faço eu utilizo esse plugin. E varia bastante assim como eu uso. Às vezes eu uso ele com mudança de fase, às vezes eu uso ele só alternando de um ponto ao outro na imagem estéreo. Vocês vão ver as funcionalidades dele aqui e eu estou sugerindo, na verdade, diversas formas para vocês utilizarem. Vai depender muito da música em si para ver se isso fica legal. Aqui eu estou trabalhando com um rap numa pegada que é um pouco mais boom-bap, um pouco mais batido ali, do começo dos anos 2000, mais nessa pegada. E daí eu acho bem legal a gente trabalhar com um hi-hat alternando mais diretamente, porque é uma mix mais que tem que bater só, né? Não é uma mix muito enfeitada, cheia de coisa, a voz é um pouco mais seca, as coisas são um pouco mais secas e elas não precisam estar tão assim, mas tem que estar com a voz muito na cara e tem que estar batendo bem, né? Tem que ser uma mix que é bem empurrada, assim, tá? Então não tem muito frufru-frufru. Eu só fiz aqui um trabalho bem objetivo com os Hi-Hats e eu fiz um treinado de Hi-Hat, que é a forma como eu chamo, né? Que são os rolls de Hi-Hat, que é basicamente quando você tem aquelas viradinhas com um monte de Hi-Hat, assim, né? Que o cara chega, bate só no MPC rapidão, pum! E já solta todas as batidas possíveis desse Hi-Hat. E aqui nesse som, que é o som do Junior Neal, tá? É uma produção dele e quem está performando é o Blark, tá? Que é um rapper muito maneiro, que eu conheci nesse trabalho. Achei muito legal. O nome dessa música é Niggas em Brasil e ela vai estar disponível pra vocês aí em breve e o Junior vai dar mais detalhes pra vocês. Se vocês quiserem conhecer ali o trabalho dele, é só vocês irem aqui na descrição que vai ter um Instagram lá deles e vai ter tudo mais, valeu? Então vamos lá. A gente tem aqui basicamente dois tipos de Hi-Hats diferentes, que na verdade eles estavam na mesma track, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês, mais em cima. Isso. Aqui, ó. Eu tinha esse Hi-Hat, né, presente no meu refrão, e se eu botar aqui no refrão, vocês vão ouvir. Reparem na brincadeira estéreo que eu estou fazendo aqui, tá? Agora eu vou tirar esses plugins pra vocês entenderem. Eu vou, na verdade, dar solo na minha mix, né, tudo que eu fiz aqui. E daí vocês vão poder entender o que eu estou querendo dizer. Vamos lá. Vamos primeiro com os plugins. Niggas ain't know how we feel, but we still keeping the real. When I say I got the hill, they be calling me a chill. All they do is wreck and steal, taking good car with so big wheels. Bom galera, deu pra perceber aqui que o hi-hat tá andando um pouco de um lado pro outro Reparem nesses crrrr como eles andam também Vamos dar uma ouvida neles solados pra gente poder entender melhor E eu vou trabalhar fazer algumas outras coisas com esse plugin Pra vocês terem uma noção legal do que ele consegue fazer Bom, vamos começar primeiro com o hi-hat convencional Deixa eu abrir aqui a minha mixer E daí a gente vem aqui nesse cara, tá? Eu vou no 4, vamos lá, solo ele Que o meu marcador tá no número 4 aqui no keypad Quem usa Studio One tá ligado Quem não usa os outros DOS também Eles também tem marcador e você pode navegar através do teclado É bem importante pra mixar Vamos lá Vamos começar aqui com... Vou mostrar pra vocês solado aqui O meu hi-hat convencional que tá marcando o tempo E a gente vai poder ouvir o que esse plugin tá fazendo E outras coisas que ele pode fazer também Vamos lá Como vocês podem ver o tipo de modulação aqui Que eu fiz da imagem estéreo, né? Ou da presença do sinal Ela é completamente linear É a clássica aqui, né? Então eu tenho dois panners diferentes nesse plugin E eu tô utilizando somente o panner 1, tá? O 2 eu não tô fazendo absolutamente nada nele aqui Ele tá mutado, como vocês podem ver aqui embaixo E eu tô utilizando somente o 1 E através desse 1 eu tô trabalhando com a modulação de square wave Ou seja, ou tá de um lado ou tá do outro, né? É basicamente isso Ele não tá nunca se mexendo de um lado pro outro, né? O que é muito diferente de eu trabalhar com outro tipo de modulação Por exemplo, com uma senoide aqui, né? Vai constantemente de um lado pro outro, né? E daí não é a sensação Eu queria botar o hi-hat variando de um lado, do outro Lá, do outro, um lado, do outro E assim por diante Então é bem legal que eu posso utilizar o mix knob aqui também Então eu não tô processando todo o sinal Existe uma parte dele que continua sendo no meio E só uma parte vai variando Pra eu não perder a marcação quando eu escutar num aparelho mono, por exemplo Então eu crio uma certa variação e profundidade pro hi-hat Mas eu não perco a marcação em momento algum Vamos lá, dar uma ouvida Agora sem ele Com ele, né? E a gente pode dar uma ouvida também nos trinados do hi-hat Vamos dar uma ouvida aqui agora E vamos ver que a modulação é diferente Eu tô trabalhando aqui com uma triangular, né? Uma onda triangular O que é bem interessante Porque ele vai ir de um lado pro outro De um lado pro outro Ele só vai bater nos picos mesmo do tempo, né? Na cabeça do tempo ele vai acertar em qual divisão Eu tô utilizando uma divisão aqui, rítmica, né? Eu tô fazendo de acordo com o tempo Ele tá utilizando a quantidade aqui Que é um oitavo, né? Um oitavo do compasso Ou seja, uma colcheia, né? Nesse caso, tá? Então, como é um 4x4 Ele é uma colcheia, obviamente Então vamos dar uma ouvida aqui E eu tô utilizando ele também circular Olha só Circular phase Ou seja, eu tô buscando alguma diferença de fase com ele Então ele vai, além de fazer uma modulação Simplesmente jogando o sinal de um lado pro outro Ele vai também fazer uma modulação com a fase Então ele vai fazer com que um sinal chegue um pouco mais atrasado Num lado do que o do outro Por mais que ele varie de um lado pro outro Então ele provoca uma espécie de efeito raso Um pequeno atraso de um lado pro outro O que dá também essa sensação Num sinal estar de um lado ou do outro Quem não sabe o que é o feito raso É basicamente um atraso De mais ou menos, no mínimo 5.5 a 6 milissegundos Feito de um sinal de um lado Em relação ao outro Isso dá a sensação pro ser humano Pro cérebro humano De que aquele sinal vem daquele lugar De onde ele veio antes Ou seja, o lado que atrasar Vai dar a sensação de que ele não vem daquele lado Vai dar a sensação sempre do lado que vem primeiro Não importa o quanto de volume eu coloque no outro lado Vai dar sempre a sensação de que o sinal vem do lado de cá Isso é muito fácil dar um exemplo pra vocês Eu vou tirar esse plugin aqui E vou colocar um outro plugin Que mostra isso de uma forma muito simplificada Ele justamente pega o sinal E ele vai fazer o seguinte Ele vai colocar ele do outro lado Vamos lá Eu posso colocar esse efeito aqui E aí eu tô atrasando aqui 5.5 milissegundos E vocês vão ver que A direita vai ficar atrasada Em relação à esquerda Então vai dar a sensação De que o sinal vem da esquerda Porque a esquerda vai chegar primeiro E o cérebro pensa Bom, tá mais perto da esquerda Porque o som chegou primeiro da esquerda Então vamos ouvir isso Então sempre dá a sensação De que tá na esquerda Agora se eu provocar o atraso na direita Na esquerda aliás Vai dar a sensação de que vem da direita Então é a mesma coisa Então isso é o efeito RAS E esse plugin faz isso Ele basicamente atrasa na imagem estéreo Então eu peguei aqui um sinal Que antes ele estava mono Estão reparando? Todo o sinal aqui tá mono Dos drum machines todos Inclusive os do hi-hat Que são esses sinais aqui E eu transformei eles em estéreo Como? Saindo por um canal que tá estéreo Vamos botar aqui Mostrar pra vocês a track Ó Você coloca ela pra ser estéreo Então vai pegar um sinal mono E vai processar ele E vai transformar ele em estéreo Então a saída desse canal Aqui vai ser estéreo Então isso é bem legal Pra gente poder trazer uma dinâmica diferente A maior parte dos beats que eu recebo Os hi-hats estão de um lado Ou do outro Na rough mix Ou então eles estão Com uma imagem estéreo Mais centralizada E eu justamente gosto De colocar eles Presente nos dois lados Pra não perder a marcação Mas também Variando um pouco E gerando um pouco Mais de profundidade E essas técnicas São muito interessantes Aqui no Brower Você pode fazer Tudo quanto é coisa Então é muito fácil Trabalhar com o Brower Nesse sentido Eu vou tirar ele aqui Do bypass E daí a gente vai dar uma ouvida Agora nele E no hi-hat Trinado Tá? Vamos lá Vamos dar uma ouvida nos dois Bom, vocês podem perceber aqui Que ele faz De um lado pro outro É meio junto Com essa movimentação aqui Que mexe na fase E que também está sincronizada Com o mesmo tempo Que o outro Como vocês podem ver Só que é um outro tipo De modulação Tá? Que também mexe na fase Agora galera A gente explica Muita coisa assim Muito legal A respeito de efeitos E da imagem estéreo Como vocês conseguem Ampliar a imagem estéreo Quais são as técnicas E os princípios Inclusive psicoacústicos Lá no curso Por dentro da Mix Pra vocês conseguirem Aplicar isso Em várias coisas No dia a dia de vocês Durante as mixagens Tá? Então Se vocês ainda não conhecem Por dentro da Mix Dá uma clicada aqui em cima E aproveita Que a gente está com uma promoção Muito massa agora Nesse período de quarentena Que a gente está Justamente apoiando a galera Pra que o pessoal Possa estudar Durante esse período Tá? Então ele está com 50% off Se vocês colocarem O código Fica em casa Então vai lá Coloca o código Que vocês vão ter acesso Beleza? Vamos dar uma olhada aqui Reparem que ele está Em Circle Phase Eu poderia colocar Um Circle Com uma profundidade maior Olha só Aí ele vai lá pra trás Isso vai variar A intensidade do sinal Então eu vou colocar Esse Circle assim E vocês percebem Que ele está com uma modulação Um delay de modulação Eu posso deixar Esse pré-delay Aqui um pouquinho maior E uma modulação De delay maior também Pra que eu tenha Um efeito de fase Ainda maior Agora a grande questão Disso É que quando ele vai lá Pra trás A gente acaba perdendo Um pouco ele Então por isso que eu coloco Geralmente a profundidade menor Tá? Vamos colocar a profundidade maior E ver como é que vai funcionar O trinado Só no período dos trinados Vamos lá Viram? Eles foram lá pra trás Né? Isso é interessante Mas no meio do groove Todo da música Pode ser que ele suma Então eu prefiro justamente Colocar isso um pouquinho Mais pra cá Né? Com menos profundidade Eu gero um pouquinho De profundidade no movimento Mas não muito Então eu posso trazer Mais modulação Com esse delay E eu não preciso De nenhum trigger Aqui Eu não preciso Que ele ative Esse movimento Na hora que entrar Um sinal E daí você tem como Colocar um trigger Com diversos comandos Esse trigger Basicamente vai ser Um detector Que quando ele detecta Que tem um sinal Entrando no plugin Ele ativa A movimentação Na imagem estéreo Eu prefiro que ele continue Constante E marcando no tempo Pra fazer sentido Com essa música Especificamente falando A gente pode deixar Sincronizado Que é como eu deixei Aqui Com o tempo da música Ou a gente pode Deixar ele livre E botar ele por milissegundos Ou partes de segundos A gente pode Ver o input Ou seja Só quando entra um sinal No input É que ele se mexe Não deixa de ser Tipo um trigger Por isso que inclusive O trigger fica Desabilitado Ou a gente pode Colocar a parte Manual dele Pode fazer que ele Funcione manualmente E daí eu tenho Como mexer Na modulação dele Nas outras coisas Mas eu não posso Deixar ele sincronizado Como nessa outra opção Aqui Inclusive eu posso Deixar uma figura Pontuada Ou uma tercina E assim por diante Aqui no trigger Ele está off Eu poderia colocar ele Como simple Então toda vez que entra Eu aumento a sensibilidade dele Eu baixo a sensibilidade dele E eu posso fazer Um high pass filter Pra ele não detectar Nada que seja muito grave Ou seja Se você tiver um sinal Mais gravezão Pode ser que não seja legal Ou então todo Draw machine Num negócio só Você não queira fazer isso Então é melhor Colocar isso aqui No tempo Pra mim Então eu aumentei um pouquinho A modulação Olha só como vai ficar legal Agora Eu vou fazer a mesma coisa Aqui no outro hi-hat Só pra vocês terem Uma perspectiva Eu botei a modulação maior E eu não vou botar ele classic Vou botar ele circle E eu vou botar circle face E vou botar uma profundidade maior E ele não vai dar um círculo inteiro Porque ele dá a sensação Por conta desse desalinhamento de fase De alguns filtros que eles fazem De que o som está vindo Inclusive de trás de você E essa sensação é ainda mais forte No headphone Que isola a imagem estéreo Então é bem legal E além disso ele tem a saturação Aqui Ele tem também Uma espécie De razão de compressão Um compressor aqui E um high pass filter E um low pass filter Na saída do sinal E aí a gente pode trabalhar Com ele direto Ou com o paner Com a mudança dos lados De forma independente Enfim Pode desligar ele Tem muita coisa legal Ele tem muita opção mesmo E essa saturação é bem legal também Vamos dar uma ouvidas Nisso aqui que eu fiz Eu vou ligar aqui Essa saturação Vamos dar uma ouvidas Vou mexer nesse aqui Para que ele fique De um lado para o outro Aumentar a profundidade Enfim É legal Vocês podem brincar bastante Reparem que dá uma sensação Mais assim De que estão tocando dois Porque justamente Eu fiz uma modulação De delay Que está com 0.358 milissegundos Então é bem pouquinho Não é nada demais Aqui Eu posso botar Esse pre-delay maior Ou menor também Para poder dar mais sensação Ainda O sinal O sinal fica estéreo Afinal das contas Mas ele era originalmente mono Então você pega o mesmo sinal De hi-hat E faz isso Então é muito legal Esse cara Dá para brincar com vozes Edlibs Para caramba Muito maneiro mesmo Vamos agora dar uma olhada No outro plugin Que eu acho fenomenal Para essa função Deixa eu dar um monte De CTRL Z Porque eu quero tirar Todas as alterações Que eu fiz neles Ali Isto Pronto Maravilha Agora a gente vai vir aqui No outro cara Que eu quero mostrar para vocês Que vai ser Esse cara aqui O Wavestune Esse cara é muito fácil É muito fácil de usar Reparem Eu peguei a voz Desse jeito aqui Eu vou desligar todos os plugins E vou tocar essas vozes Para que vocês Possam ouvir como elas estão Deixa eu dar uma olhada aqui Exatamente nesse trecho Vamos lá Então elas estavam um pouquinho Fora do túnel Que faz parte da estética também Porque ele não está se propondo A cantar aqui Mas aí eu resolvi colocar Um certo efeito Com esse Wavestune Então reparem Como fica esse efeito Interessante E eu também transformei Lá com aquele efeito Ras Em estéreo E isso a gente vai ver Num outro vídeo Mas vamos lá Então ele é super fácil Você tem aqui basicamente Uma sine wave Com os formantes Ou seja Com os harmônicos Que estão ali Ela pega e substitui Cada harmônico Que ela encontra no sinal Por uma sine wave Então você vai ter harmônicos Que preenchem o mesmo timbre Que a voz tinha anteriormente Mas obviamente Que fica artificial E é justamente Artificial o som Que a gente quer Nesse tipo de som Não é uma coisa natural Então eu coloquei A velocidade aqui Para ele atuar O mais rápido possível Para ele tentar afinar O mais rápido possível Para ele não ter Nenhuma tolerância Nada Ele vai variar zero Aqui no tempo perfeito Ele vai estar Com as transições Das notas Muito rápidas E vai começar A atuar Muito rapidamente Então não vai ter Um caminho muito Muito lento Entre uma nota e outra Ele vai chegar Direto para aquela nota Isso que dá Essa sensação artificial E os formantes Também tem que estar Com as notas corrigidas Então você corrige E preenche Com os formantes Daquilo que foi tirado Do sinal Para deixar ele artificial E você acaba Deixando ele Artificial também Então isso que é bem legal E aí a gente vai selecionar O range aqui Que a gente tem No caso Ele é um barítono Ele tem uma parte Que canta mais grave Uma mais aguda E esse range Aparece aqui Obviamente que ele passa Um pouquinho Até que vai ter Umas notas mais graves Mas não fica legal Galera Se vocês forem Fazer isso E colocarem O tom errado O tom aqui Da música É Fá menor Fá sustenido menor Então se eu não Colocar no tom Certo Fica estranho Galera Geralmente Você precisa Colocar no tom Que a música está E para isso Você tem que entender Um pouquinho de harmonia Um pouquinho de teoria musical Para poder entender exatamente Qual é o tom Que está Ah, mas eu consigo Fazer isso com um plug-in Não sei o que Beleza Dê o seu jeito aí Faz o tom Da tua forma Mas coloca A tonalidade certa O tom certo Da música Porque o tom É basicamente O centro que está Essa música Ela é modal Dá uma viajada Nesses acordes Na escala De Fá sustenido menor E daí Ela fica ali Indo para um lado Para o outro E volta Para o Fá sustenido menor Então É meio que Imprescindível Que vocês coloquem No tom certo Beleza Aqui vocês podem Ter um tom De referência Um pitch De referência Com um objetivo E assim por diante Então Tem uma série De escalas aqui Não faltam escalas Vocês podem usar Várias escalas E é isso galera Agora Aqui No bombo Tem um outro plug-in Que eu acho fenomenal Agora sem esse WaveStune Vamos tirar ele Para vocês ouvirem de novo Olha lá Como é que fica É outra história Então o Blark Valeu aí Pela grande Performance Que no autotune Fica muito doido Fica muito louco Parece muito Muito Aqueles som Bem Forte Nos traps Mais modernos Apesar de ser Uma música Com uma característica Mais boombap Bom Vamos dar uma olhada Agora nesse Many Distortion Esse cara Eu adoro ele Para o boombo E vocês vão entender O porquê Eu já mostrei Em alguns outros vídeos Mas aqui Eu vou mostrar Para vocês Mais especificamente Eu tenho um level Direto Ou seja Um nível de sinal Que está entrando Para ele E eu tenho O nível De sinal distorcido E daí Eu tenho aqui O quanto de distorção Que eu estou aplicando Ou seja Quantos harmônicos Vai ter Quanto de saturação Do sinal Eu tenho Como que vai ser aplicada A saturação No caso O ataque Vai ser aplicado Quase que imediatamente No ataque 0.1 milissegundos E o release Ou seja Quando ele para De distorcer Então é justamente Isso que eu quero Só que ele distorça O transiente O ataque dos transientes E é isso que é muito legal Esse plugin E aqui Eu não estou distorcendo Nada do grave Para quê? Para manter o uff Uff Do bumbo E aqui no médio grave Que é onde ele vai ter Os harmônicos Os harmônicos de oitava Os outros parciais Eu estou distorcendo mais E no agudo Eu não estou distorcendo nada Zero de nada Nada do THD E um filtro ainda Eu estou colocando aqui Então justamente Não é para ser Aquele bumbo de rock É para ser um bumbo De rap mesmo Vamos dar uma ouvida Aqui neles Com o baixo Obviamente Para a gente poder ver Como é que fica a vibe E eu vou tirar E colocar o mini Sem fica fofo Aí quando eu coloco Eu dou um A mais E é isso que é legal É justamente por isso Que eu gosto De o ataque dele Ser rápido E o release Também ser rápido Para que ele não fique Pegando a parte De ressonância grave Do bumbo E daí A ressonância Ela está meio que Sincronizada com o baixo Que está em estacato Também Então fica Fica bem interessante Eu deixar isso E coloco um gate Depois Para dar uma seguradinha E não ficar muito excessivo Dá mais espaço Para o baixo É bem legal E é legal Vocês podem fazer isso Com o sidechain Também no baixo Que é o que eu fiz aqui Eu já processei Esse sinal do baixo Com o sidechain do bumbo Então é bem bacana Aí eu estou usando também O Smack Attack Da Waves Que é incrível Esse cara Ele trabalha com É um transient designer Incrível Muito maneiro mesmo Se você Seguir exatamente As limitações Aqui dele Fica muito massa E no rap em geral Que tem uma característica Mais com clipping digital Mesmo Com clipping De entrada De conversor Inclusive é um processo Bem comum Fazer um clipping Digital Na masterização Nos sons de rap E trap Mais modernos A partir da década De 90 já Eu diria Então a galera Acaba trabalhando Muito com esse tipo De plugin Nesse tipo de mixagem Que dá uma característica Realmente de clipping digital Para o transient O que é muito bonito O que é muito legal Para o som Se eu tirar ele Vocês vão perceber A diferença também do punch Sacaram? Então isso é fundamental É muito importante Vocês trabalharem bem A compressão Ou processamento De dinâmica No transient Do seu bumbo E a relação dele Com o seu baixo Ou 808 É isso então galera Espero que vocês tenham curtido Desde o Many Marroquins Aquela distorção Que eu acho muito legal Para o bumbo O Brower Motion Que eu estou usando A Bessa em guitarras No rock and roll Também é legal Mas principalmente Para esses hi-hats E muitos adlibs E coisas afim Para que eles possam Andar um pouquinho E dar uma certa profundidade Vocês viram que dá Para trabalhar com a fase Que dá para trabalhar Com vários tipos De modulação É muito interessante Além deles É claro A gente também tem O Waves Tune Real Time Que é muito legal Muito barato E também é muito fácil De usar É muito fácil Chegar num resultado Muito maneiro com ele Então se você trabalha Com trap Ou com algum outro gênero Que usa bastante auto-tuning Eu recomendo bastante É isso então galera Se vocês curtiram o vídeo Não deixem dar um like Aqui embaixo Não se esqueçam Do nosso curso Nosso Masterclass Feito ao vivo Aqui através do Youtube Para vocês É só garantir a vaga Num dos links Da descrição Lembra que está com Um precinho bem baratinho Valeu galera Um grande abraço E até mais Tchau, tchau